Nós estamos aqui na Príncipe da Beira e o que tem aqui, ó, um panelão, é um buraco, próximo aqui da Sargeta, da Guia, atrás do posto BR, aqui a Rosário Ducatê de Sentido Vila Alpina, a Rosário Ducatê de Sentido São Lucas, e aqui a Príncipe da Beira, e o panelaço, faz tempo que está assim, o munícipe não paga por isso.